Preparados para uma notícia daquelas? O Bruce Springsteen acaba de entrar para o clube dos bilionários. É isso mesmo que você ouviu. O Bruce Springsteen, o ícone do rock, virou oficialmente um bilionário. A Forbes estima que a fortuna dele está em incríveis usemúvulo a um bilhão de dólares. Em 2021, ele vendeu seu catálogo de músicas para a Sony, embolsando algo entre os 500 e 550 milho-rois. A última turnê mundial dele arrecadou quase o 380 milhões, com mais de 3,4 milhões de ingressos vendidos. É ou não é coisa de astro do rock? Com 140 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, incluindo 21 álbuns de estúdio, 7 álbuns ao vivo e 5 EPs, a música do Bruce continua conquistando fãs no mundo inteiro. Foram 267 apresentações, com uma bilheteria impressionante de 113 milhões e rales. E os prêmios do Bruce? 20 Grammys, Rock and Roll Hall of Fame, Songwriters Hall of Fame, Kennedy Center Honors e a medalha presidencial da liberdade. Então, um brinde ao The Boss. Bruce Springsteen agora está oficialmente no Clube dos Bilionários.